Tão falando de mim 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 hoje, Carreira e Capatá, sensacional, maravilhoso. É a primeira vez de vocês aqui no Terra, como é que vocês têm para falar dessa casa noturna? Não, nós somos, assim, frequentadores assíduos, sempre estamos aqui. Conheço o Terra Valente desde quando era pezão aqui, terrão mesmo. Conheço aqui há muito tempo já. A casa está de parabéns, está maravilhosa, muito linda. Parabéns, Murilo. Então faz um convidinho para quem está em casa, que está perdendo essa noite maravilhosa, para poder estar vindo conhecer o Terra. Vem, vem para cá que vocês vão adorar. Tem sertanejo da melhor qualidade. Alô, galera, vem conhecer o Terra Valente aqui em Nazaré Paulista. A casa é um espetáculo, é show. Valeu! E você que se jeitou manhoso vem mordendo meu pescoço, querendo me seduzir, mas não é bem assim. Preste muita atenção. Se quiser, pode vir, nasce pronto, não entrega os pontos, pega fogo o colchão. Está provocando demais, mulher. Vê se não brincar comigo. Vem me ver com essa cara de santo pensar que sou um anjo, mas eu sou perigo. Está provocando demais, mulher. Eduardo, fala pra nós. Terra Valente hoje, casa cheia. O que você virou falar dessa noite maravilhosa? É um grande prazer pra mim estar nessa casa do show. Eu venho lá de Guarulhos, viajo quase uma hora e meia pra vir aqui, mas é uma casa é show mesmo. O Murilo está de parabéns. Terra Valente sempre proporciona grandes shows, não só pra Nazaré Paulista, mas pra toda a região. Rapaz, Murilo, continue assim. Parabéns, nota 10. Faz um convidinho então pra quem tá em casa, que não veio nessa noite maravilhosa, pra poder tá vindo conhecer o Terra Valente. Perdeu, né? Perdeu, 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 perdeu. Olha, vai ter muita festa aqui, Murilo sempre proporciona grandes shows. Venha pra cá, aqui você vai ser feliz. Gente, aqui é nota 10. Valeu. É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas É pra beber todas, pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas É pra beber todas, pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina